E o show vai seguindo em frente com essa música que eu gravei No primeiro CD, em homenagem aos quarentões Já não é quarentões, mas, vamos tacar uns cinquenta aí, vai Não preciso de Viagra e ovo de Codó São João da Barra, comer milho, não Tenho cinquenta anos, tô mandando brata, esquentando o bolo, eu não tô mole, não Conheço muitos caras que na minha idade, não tem cara a metade, não tem bem querer Esquecer de tudo é pra dar o mundo, a vida então se passa sem razão de ser Amigo, camarada, que passou por estourinho e anda com a arma, tem disposição Levante o cedo e faça a caminhar, põe o corpo em pó, não faça a manhação Abra um sorriso de esquina e esquina, assim você conquista aquela menina Mostra tua força, tua energia, e vem dançar no bar com o Pedro Garcia Mostra tua força, tua energia, e vem dançar no bar com o Pedro Garcia Não preciso de Viagra e ovo de Codó Não preciso de Viagra e ovo de Codó Tenho cinquenta anos, tô mandando brata, esquentando o bolo, eu não tô mole, não Conheço muitos caras que na minha idade, não tem cara a metade, não tem bem querer Esquecer de tudo é pra dar o mundo, a vida então se passa sem razão de ser Amigo, camarada, que passou por estourinho e anda com a arma, tem disposição Levante o cedo e faça a caminhar, põe o corpo em pó, não faça a manhação Abra um sorriso de esquina e esquina, assim você conquista aquela menina Mostra tua força, tua energia, e vem dançar no bar com o Pedro Garcia Mostra tua força, tua energia, e vem dançar no bar com o Pedro Garcia Tira o pé do chão, moçada